Olá, salve, salve, o Estação Cultura desta segunda-feira está entrando no ar e nós estamos ao vivo pelo sinal digital da TVE e simultaneamente pelo nosso site. E no programa de hoje nós voltamos à Feira do Livro de Porto Alegre, onde já estão as repórteres Fernanda Bastos e Simone Feltz. A escritora e filósofa Atena Beauvoir autografa logo mais às 13h30 da tarde seu livro Contos Transantropológicos. E o nosso outro destaque também com sessão de autógrafos hoje vem com a Associação de Mães e Pais pela Democracia com o livro Educar com Amor e Liberdade. A gente volta daqui a pouco, Domício. Bom, e aqui pelo estúdio eu converso com o Rafael Roden, um dos curadores da quinta edição do Poa Jazz Festival, que inicia na sexta-feira. E tem música no estúdio, que é com a presença do Oli Júnior, que faz show no dia 7 na sala Carlos Carvalho. Bom, começamos o programa falando sobre música. No dia 8 e 9, no Centro de Eventos do Barra Shopping Sul, acontece a quinta edição do Poa Jazz Festival. Estão programados shows de nomes importantes do jazz nacional e internacional. Quem nos conta um pouco mais sobre esse evento é o Roden, um dos curadores do festival. O seguinte, queria parabenizar também pelo prêmio recebido recentemente. Estamos em primeira mão também esse prêmio de festival de música instrumental. É o prêmio Profissionais da Música ontem. O prêmio de melhor festival instrumental de música instrumental do Brasil. Pela segunda vez. Já havia ganho em 2017. Agora, pela segunda vez, a gente recebe esse prêmio. Bom, mais um incentivo para fazer essa edição. Fazer acontecer, né? E, como sempre, manter um festival desse porte sempre é difícil. Muita luta dos produtores. E esse ano o festival está bem interessante também, né? Com as suas características de sempre. A gente abre, contributa ao Geraldo Flack, com o Christian Esperandira e o seu grupo. Vai ser um belo show, uma bela homenagem ao Geraldo Flack. Alguma das imagens desse show vai para um trabalho que o René Góia está registrando para o documentário do Geraldo. A gente tem um encontro histórico, né? Do Raiz de Pedra, já no primeiro dia. Resgatando essa grande banda dos anos 80 e 90, que cada um estava em um canto do mundo. E a gente conseguiu reunir eles num palco do Podias também para fazer um grande show. Vai ser muito bonito. Um grande feito já dessa edição. Essa edição que traz essa relação... Um grande resgate histórico, assim, né? Muito grande com a cidade, né? Então, a gente tem o Geraldo Flack sendo homenageado com o Christian Esperandira, que é do Estado aqui, que tem músicos espalhados pelo Estado, mas que representa muito dessa música produzida aqui no Estado. Depois a gente tem o Raiz de Pedra. E, entre eles, atrações nacionais e internacionais, né? Internacional, no primeiro dia, a gente tem já o Jasper Blond, que é um saxofonista holandês maravilhoso. E ele vem com o Jesse Van Huller, que é um guitarrista também de igual calibre, maravilhoso. Daí, no segundo dia, a gente tem duas atrações internacionais, que é a francesa Cyrille Aymé, que faz... Ela vem com o Diego Figueiredo no violão. Ela faz um trabalho maravilhoso com o Loop Station, cantando com o Diego. E a Davina and the Vagabonds, com essa banda, né? Fazendo uma clássica música nova-iorquina, assim. Ela é de Nova York. Frequenta os pubs lá. Essa noite a gente tem uma música muito mais contemporânea da evolução dessa musicalidade, com os efeitos eletrônicos, com a possibilidade dos loopings. E aí, aquela coisa mais tradicional, assim, do... Quase um jazz de rua, acústico, né? É, não é tão tradicional, assim. É um jazz mais pra frente, mais jazz cantado, assim. Daqui nós vamos ter um... Um encontro muito bacana, que é o Rafa Age, do hip-hop, junto com o Quarto Sensorial, fazendo um trabalho bem legal com jazz, com hip-hop, assim. Um encontro inédito também acontecendo. Inédito, muito legal. Vai ser bem bacana. Bom, e não só o festival serve, como se não fosse pouco, como se fosse pouco, né? O pessoal vê esses músicos todos no palco, como também é um momento pra se falar sobre jazz, pra se falar sobre a música, música instrumental, sobre o jazz, e também pra um aperfeiçoamento de músicos também. Então tem uma atividade paralela muito grande, inclusive falando sobre crítica musical, né? É, a gente vai ter lá no Instituto da URGS, lá, alguns debates sobre jornalismo cultural, sobre políticas culturais. O Rafa, do Rafa Age, vai falar um pouco sobre o trabalho dele, que ele exerce lá em... Sobre o trabalho dele do hip-hop com o jazz. Vai ter... Um case sobre o Tum, o Sound Festival, que foi um festival muito bacana que aconteceu em Florianópolis. A gente vai lançar o disco, o filme, o documentário, do Zusa Homem do Jazz, que o Zusa foi um dos homenageados, e ele já havia falado que o festival é o melhor festival de música instrumental do Brasil, e agora, ontem, foi carimbado mais uma vez, né? O Zusa é um grande nome, né? Do Jazz Nacional. E vai estar presente também. Vai estar presente. E lançando o documentário sobre a vida dele, né? E conversando com o Poa. Falando em homenageado, um dos homenageados é uma pessoa relacionada a essa área cultural e do jornalismo, que é o Juarez Fonseca. Então, a quinta edição do Poa Jazz Festival, sexta e sábado. A abertura dos portões às 19h, o início dos shows, é às 20h, no Centro de Eventos do Barra Shopping Sul, na Avenida Diário de Notícias, o Número 300 também tem outros eventos acontecendo em lugares diferentes. Então, dá uma procurada na programação que está nas redes sociais. Tem programação, inclusive, com entrada franca. Então, dá um jeito de descolar ali a melhor maneira de aproveitar esse grande evento aí, premiado na cidade. Obrigado, Rafa, pela tua presença aí. Eu que agradeço. E até a próxima. Foi demais. Bom, do Jazz, a gente vai para o Blues. No dia 7, compositor, violinista, guitarrista, guitarrista, o Ali Júnior, apresenta o show Quando a Milonga Beija o Blues. Ele mostra agora um pouco desse trabalho aqui no estúdio da TV, que ele já está a postos e a gente ouve música agora. Contigo ali. Tchau, 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 tchau. É mais um Blues em português Pro meu povo entender É mais um Blues em português Pro meu povo entender E de lambuja esse meu canto É num bom e velho gaúche Cachorro que foi picado por cobra Tem medo de linguiça Cachorro que foi picado por cobra Tem medo de linguiça É um ditado muito antigo Mas é bom partir dessa premissa Se desse pra ler pensamento Não sobrava um vivente Se desse pra ler pensamento Não sobrava um vivente Tava todo mundo preso Por crime pré-existente Por aqui se fala Bá, tchê, trilegal Pode escrever Por aqui se fala Bá, tchê, trilegal Pode escrever Deus o livre Falta erva Pro chimarrão Do entardecer E o Olí Júnior segue conosco No segundo bloco A gente conversa sobre esse espetáculo Que vai acontecer Mas agora a gente vai direto Para a Praça da Alfândega Onde está a repórter Fernanda Bastos Fernanda é contigo Boa tarde, Domício Todos que nos assistem A gente está aqui Na Praça da Alfândega Em Porto Alegre Muita chuva Como vocês podem acompanhar Nas imagens do Clóvis Santa Catarina Apesar da chuva Que sempre dificulta um pouco O deslocamento E o próprio transporte de livros A gente está vendo Uma movimentação muito grande Sobretudo de escolas Nesse horário A gente tem contação de histórias Todas umas atividades Da Feira do Livro Aqui voltadas Para o público infantil E então a movimentação Continua Apesar da chuva E a gente Como prometeu Está aqui também Para marcar presença E agora a gente vai falar De uma atividade Que acontece logo na sequência Agora 13h30 da tarde Que é uma sessão De autógrafos Ali naquele espaço tradicional Da praça de autógrafos Uma sessão que vai ser Com a Atena Bovoá Que é escritora Filósofa Professora Tem vários livros publicados E vem aqui Autografar Contos Transantropológicos Atena Conta um pouquinho Para a gente Dessa trajetória Desse livro Uma trajetória de sucesso Resenhas Um livro que fala Sobre a existência Mas que tem Suas especificidades Conta pra gente Boa tarde Fernanda Boa tarde Domício Boa tarde pessoal Então o livro Contos Transantropológicos Ele busca Essa estrutura existencial Das pessoas transgêneras A humanidade É acostumada A ver nós Mulheres transexuais Mulheres travestis Homens transexuais Sempre numa marginalidade De não conseguir Por exemplo Escrever um livro Não conseguir por exemplo Estar numa feira do livro Comprando um livro Dialogando com a sociedade Para além por exemplo De estruturas Que nos marginalizam Que não nos possibilitam Formação educacional Busca de saúde De segurança Então escrever sobre A nossa existência Sem expor A nossa existência Fernanda Como um zoológico Trans existencial Não As pessoas cisgêneras A quem for ler o livro E não for uma pessoa trans Vai compreender muito mais Do que simplesmente Nos observar Vai se observar Enquanto aquilo que pode Enquanto nós Muitas das vezes Não podemos estar vivendo Nessa sociedade É você né Atena que como pesquisadora Estuda muito a liberdade A gente tem no livro Vários contos Que abordam mesmo Aspectos do preconceito E da própria falta de liberdade Que nós Pessoas cis Você comenta no livro Que ele é voltado Também para as pessoas cis Porque há muito Sobre literaturas Daquelas chamadas minorias Muitas vezes não são minorias Mas das chamadas minorias Se acredita que aquele livro É só para a minoria E você tem um aspecto Que é um tanto pedagógico Também nesse livro De mostrar uma vivência Que passa por todos nós De alguma forma Essas subjetividades Que nos formam Todos nós Exato A humanidade acredita Cientificamente Ainda que cientificamente Não esteja comprovado Que seja ser homem Ou mulher Que existe uma ideia De o pênis forma o homem E a vagina forma a mulher Mas qualquer fêmea Ou macho mamífero Tem vagina Tem útero Tem pênis Então esse ideal biológico Não vai formar a unidade De ser humano Ser homem e ser mulher Então o livro Ele propõe essa ideia De que as pessoas transgêneras E nós já falávamos Na feira do livro Do ano passado De que as pessoas transgêneras São as pessoas mais livres Que podem existir Numa sociedade como a nossa Elas escolhem o seu nome A sua história O seu gênero A sua formação de corpo Enquanto vocês O resto da humanidade Enquanto cisgênera Acham que o seu corpo Está vinculado A sua existência Está vinculado A um destino fatal Que é aquilo que tem Na intimidade Debaixo da calcina e da cueca Como em verdade Vai muito além A liberdade existencialista Que é obviamente A gente pega do Sartre Eu já li Recomendo muito O livro da Atena É realmente uma experiência Importante Para a gente buscar Essa liberdade E a própria reflexão Que os filósofos E as filósofas São pessoas que nos ajudam A sermos mais humanos A aproveitarmos mais As nossas capacidades Atena Então autografas Três e meia Atena A gente deixa aqui o convite Para o pessoal comparecer Vir aqui A gente está aqui Bem pertinho Atena nem vai pegar Muita chuva Para ir para a presta Dos autógrafos Com certeza O tema dessa Feira do Livro É curiosidade que nos move Então o que nos move Para ler um livro Por exemplo De uma escritora transexual No país que mais mata Pessoas trans Nos últimos dez anos O Brasil é primeiro lugar Nisso Então é importante Refletir e analisar Tá certo Obrigada Atena Então agora A gente vai para o intervalo Logo mais A gente tem mais agenda Aqui da Feira do Livro E segue aí Com muita música Com o Domício No estúdio da TVE No Morro Santa Tereza Bem-vindos a Zumbilândia O diretor de Venom E roteiristas de Deadpool Te convido para um filme Que é pura gritaria E dedo no É o seu pai? Gatilho Opa Zumbilândia Atire duas vezes Hoje nos cinemas Sem parar É assim que a gente trabalha A todo vapor Para fazer um programa Cada dia melhor É um lugar de muita liberdade Com assuntos importantes E entrevistados especiais Você é bonita Do jeito que você é Sem mesmice Sempre com muitas novidades E claro Com a sua participação Pelas redes sociais Sem censura De segunda a sexta Cinco da tarde Na TV Brasil Ela pinta enigmas nos olhares Ela esculpe mentes Que revolucionam o mundo Ela arquiteta invenções Que nos mostram o universo Ela escreve a nossa história Há 65 anos A curiosidade é o que nos move Feira do livro De Porto Alegre Os anos 60 Estão de volta A todo vapor Com a mescla Que esta banda faz De surf music Com rock and roll Eles são Avetores Direto de Cachoeirinha Para o radar Desta segunda-feira Só aqui Na TVE A TV pública Dos gaúchos Estamos de volta Com a Estação Cultura Desta segunda-feira E antes de conversar E ouvir um pouco mais Da música Do Eli Júnior A gente volta Para a Praça da Alfândega Agora Com a repórter Simone Feultz É contigo Simone Tudo bem? Atenção Estamos no ar Então Domício Continua a chuva Por aqui Assim como A programação A gente hoje A tarde Também tem uma sessão De autógrafos E por isso Nós estamos recebendo Nesse momento A Aline Kerber Que é a presidente Da Associação De Mães e Pais Pela Democracia E também A Melissa Mayer Ferraz Que é uma das Autoras de textos Que estão Nesse livro Obrigada pela presença De vocês aqui com a gente Obrigada Simone Pelo convite Para nós É uma grande honra Estar aqui nessa 65ª feira do livro De Porto Alegre Falando um pouco Da Associação Mães e Pais Pela Democracia A gente escreveu Esse livro Educar com amor E liberdade Que reúne ensaios Sobre maternidade Paternidade e política De 24 autores Então são 40 ensaios 136 páginas Que a gente conta A história da Mães e Pais Pela Democracia E fala dos nossos valores Essa associação Aline Que nasceu No final do ano passado E que nasceu Exatamente Em contraponto Digamos assim Aquele movimento Chamado de escola Sem partido Mas o que a gente Pode dizer Sobre essa associação É que não quer dizer Que esses mães e pais Tenham vinculação Ou militância Partidária Conta pra gente Um pouco Sobre esse movimento Em relação A pluralidade De ideias Então a associação Mães e Pais Pela Democracia Vem de um movimento Um movimento Que foi iniciado Pelos nossos filhos Nas escolas particulares De Porto Alegre E a gente precisou Se reunir E se unir Porque a imagem Dos nossos filhos Foi violada Justamente Por integrantes Do escola Sem partido E desde então A gente vem Defendendo a liberdade De manifestação A liberdade de expressão E a liberdade De aprender Ensinar Então nós somos Mais de 5 mil Integrantes hoje De mais de 100 escolas De 10 municípios Do Rio Grande do Sul Sobretudo Aqui de Porto Alegre Democratas Que defendem A liberdade As liberdades E uma educação Forjada no amor A Melissa está aqui Para mostrar pra gente O livro Que vai ser autografado Hoje à tarde Conta pra gente Um pouco disso Vai estar no livro Mas também tem Outras discussões Como é que vocês Compuseram essa obra Então a gente lançou Um edital interno Para que associados Pudessem fazer Os seus artigos Os seus ensaios E crônicas E submetessem A avaliação Da comissão de cultura E educação Da associação E nós selecionamos 40 deles Falando sobre O que é ser mãe O que é ser pai Como nós educamos Os nossos filhos Sem autoritarismo Mas baseado Sobretudo No amor No diálogo E numa relação E nas relações Democráticas E esse movimento Tem livro Esse movimento Hoje tem Engajamento Vocês tem Várias bandeiras Que tem Trabalhado Quanto a procura A gente É um pouco É a campanha Quem grava O professor Tira tua liberdade De aprender Ligado ao Ministério Público Federal Que nós fazemos Parte Junto à Procuradoria Regional De defesa Dos direitos Do cidadão Então a gente Lançou essa campanha Que são cartazes Em todas as instituições De ensino Públicas E privadas Do Rio Grande do Sul Justamente fazendo Contraponto Com o movimento Escola Sem Partido Que quer Ditar Regras Para os professores Estimular Alunos Que gravem Os professores E a gente Está dizendo Não pode Gravar Professores Na verdade A gente tem Que estabelecer Cumplicidade Entre alunos E professores E criar Um clima Amigável Para que se possa Aprender com liberdade Muitas dessas Discussões Vão estar Antes do autógrafo No café Democrático Educação Cibernética E censura Que acontece Às 18 horas Lá no Centro Cultural CE Érico Veríssimo E depois Às 19 horas As gurias E os outros pais E também Vão estar Todos aqui presentes Aqui no Memorial Do Rio Grande do Sul Onde é o local Dos autógrafos Coletivos Então às 19 horas Todo mundo convidado Onde é que a gente Pode comprar o livro Para ter A gente pode comprar Na Banca 12 Da Tomo Editorial Que é a editora Então que lança Esse livro A gente espera Que mais do que Conhecer a nossa história Que as pessoas Consigam investir Nessa causa Conhecer mais O nosso trabalho E estar conosco Nós mães e pais Pela democracia Temos que caminhar Juntos e juntas Em prol da defesa Dos direitos De todas as crianças E adolescentes Sucesso Nessa feira Para vocês A gente volta Com vocês Aí no estúdio Isso aí Simone E aqui no estúdio A gente ouve um pouquinho Mais da música Do Lee Jr Que faz show Na quinta-feira Aí próximo Na Casa de Cultura Mário Quintana Na sala Carlos Carvalho O Lee Contigo Que se passa Marqueiro Chiberu Homem do Barro Pescador de Dourado Do Rio Uruguai Barqueiro Chiberu Homem do Barro Pescador de Dourado Do Rio Uruguai Rolou o pranto A mão e sangue Salgando a água doce Lambuzada de azeite Açúcar Farinha e café Lambuzada de azeite Açúcar Farinha e café Que se passa Eu não sei Que se passa Eu não sei Que foi Que se passa Eu nada sei Em a fronteira oeste Estava dormindo Se passou a vida E morte Por uma noturna Marca Em um gelo A luna Em um medo Em um gelo Em um gelo Em um gelo A luna Em um gelo Quando a milonga Beijo Blues É um espetáculo Solo Ao estilo Only Man Band Do Oli Júnior Seguindo aquela Mística Do encontro Do delta Do Rio Jacuí Com o delta Do Rio Mississipi Por aí a gente vai Isso aí Oli Tudo bem? Por aí Por aí Seguimos essa Essa trajetória Bom, esse estilo Que tu vem Desenvolvendo Aproximando O Rio Grande Do Sul O Sul Do Brasil Com o Sul Dos Estados Unidos Misturando Essas duas Músicas Folclóricas Aí, né? É São elementos Assim Que dá muito Pano pra manga São coisas Que É fácil Fazer analogias Em relação Aos deltas Em relação A A Uma Certa Uma Uma coisa Pampiana Melancólica Também E Do blues Também tem A milonga Também tem Mas não só Do pampa Também Mas hoje em dia Qual o lugar Qual o lugar Do Brasil Não tem Um Que de melancólico Por tudo que a gente Tá passando Assim, né? Então o blues E a milonga Também casa bem Isso aí Pessoal É muito propício Para as falas Para as declamações Para as tristezas Mas também Para o bailado E esse show Esse show Ele acaba sendo Nesse formato Que a gente Tá vendo aqui Entram mais Instrumentos Mas é Principalmente um show Com cara de show acústico Né? Um lugar Menor Assim É um show Esse formato One man band É popularmente Bem conhecido Assim na Europa Principalmente E o Na Europa Tá mais ligado Ao pessoal De músico de rua E tal Mas os bluseiros Antigos Também Usavam muito Esse formato Desse tipo De instrumento Aqui Que remete Ao cigar box É um modelo Cigar box Que Que os escravos Negros Que não tinham Grana Na época Eles pegavam Caixas de charuto No lixo E Botavam uma ripa Um pau De um toco Alguma coisa Pegavam um arame Um toço Bem rústico mesmo E faziam ali Faziam Deslizavam Alguma coisa Vidro Gargalo De garrafa Osso Pra fazer o slide E aí E a mala É uma coisa Também Que se usava Muito Se viajava Muito de tren Os caras usavam Já pegavam Pra usar Essa coisa Do bumbo Que a mala Tem uma coisa Um som Grave E aí O cara Vai Assimilando Essas coisas Traz pra milonga E usa slide Na milonga Pesca alguma coisa Ali Vai misturando Essas coisas Bom Quem for ao show Também Comprando ingresso Leva um CD Pra conhecer Um pouco mais Desse trabalho Que tu vem desenvolvendo E aqui Já é um trabalho Já com Acompanhado Um trabalho solo É Esse aí O disco O Lee Junior E os tocais Na verdade É o segundo O primeiro É de 2009 Milonga Blues Que é onde A pedra fundamental Por assim dizer Desse conceito Que eu fiz só Com músicas autorais Depois eu lancei Esse disco aí Que são releituras De dois De três artistas Que eu admiro muito aqui Que é o Bebeto Alves O Vitor Ramil E o Mauro Moraes Que eu peguei E verti Algumas coisas Assim Alguns arranjos Mais blues Por assim dizer Pra algumas milongas Deles né E aí Claro que depois Do meu trabalho Depois veio O disco Dedo de vidro Veio um trabalho Com o que eu lancei Com o Gonçalo Arai Um chileno Que sempre Aí sempre teve Essa coisa Da milonga blues Bom então Parte desse repertório Aí desse tempo De estrada Quando a milonga Beijo blues No palco Da Sala Carlos Carvalho Na Casa de Cultura Mário Quintana No dia 7 A partir das 8 horas Da noite Ali Satisfação Tê-lo aqui Mais uma vez Valeu Certo A gente vai Encerrando Estação Cultura Com certeza Com mais uma música Do Ali Júnior Lembrando que a gente Volta amanhã A gente segue Mostrando A Feira do Livro Direto lá da Praça Da Alfândega Com as meninas Trazendo os destaques Da feira E a gente tem A nossa representação Às nove e meia Da noite Falando nas meninas Lá da Feira do Livro Peço As meninas Entram Indo pra dar um tchauzinho Aí Vamos lá E a gente tá aqui Então vocês viram Bastante gente E a gente tem que Estar com o povo Então A gente tem ainda Novas entradas A TVE No radar E depois Às sete da noite Também O pessoal fica ligado Que aqui a gente Traz toda a agenda Da Feira do Livro E não só É isso mesmo Vocês já viram aí Duas sessões de autógrafos Que tem à tarde Mas a programação Tem muita coisa Então também é convite Vir até aqui Na Praça da Alfândega A questão De manhã Já tem programação infantil E à tarde Programação adulta E infantil Até às 20 e 30 Tchau pra vocês Até amanhã Até amanhã Certo Bom Tradicional Como a Feira do Livro É a cobertura da TVE Na Feira do Livro Que também se estende A outros programas Como o Radar E o programa especial Que começa Às 19 horas Especial de Feira do Livro Assim como A chuva acontece Na Feira do Livro Também tem TVE Obviamente Na Feira do Livro E a gente encerra Com um pouquinho mais Da música Do Ali Júnior E a gente volta Amanhã Contigo ali Sou mais um matum De poncho e chapéu Rondando por essas bandas Cavalando ao léu Quando encontro um galpão pra doer Levanto as mãos pro céu Perdi todo o meu gado Maldito jogo do osso Tantas vezes me vi Com a corda no pescoço Cheguei a ver como era O tal fundo do poço Eu sou esse fada, Manu